O que é isso? Esse é o meu nome, eu não sei o que foi A gente quadrinou um álbum de verdade Não vai pegar, porra aí E você não achou ninguém parecido com o cara Mas ele ainda não tá no álbum E você diria que ele não tá no álbum O que é isso? Não me deu em mata porque eu ia ter que mentir Eu sei lá, mas toda vez que faço uma pergunta Vou olhar pra um lado e pro outro, como se esperasse o trem Olha que isso Tá pulando? Né Agora que eu pulando, vai passar o piso O que é isso? Um jack pra coisarão Tá burando, velho Tá burando, velho Se eu mentisse outra vez, o toque nunca mais ia confiar Não Tá tudo bem? Tá tudo bem? Nada, agora foi louro A verdade é libertadora Não é boa, liberta você pra procurar emprego Eu tô despedido Só um pouquinho né Por quê? Porque foi exaltado? O acaso quer Entende exaltou Eu não vou contar Tchau 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 Tchau